E agora vai fazer logo. Marco. Dois dedos que pegou. Amanhã quando eu botar o... Vou botar um pouquinho, mas não. Dois dedos. Foto é isso aqui. Porque ele já ficou muito... Ele ficou assim, já encostando. Aí não quis forçar. Foto é isso aqui. Se eu botar amanhã um pouquinho, não é moral. Marco, vai no médico, irmão. Na moral. Coceira no saco da porra, mano. Caralho. Toma marrom, hein, mano. Coceira no saco da porra. Ah, tá feio, né? Tá bom, não. Não comece aqui de gruda, pô. Tá bom, não, mano. Então, o que eu vou fazer, Marco? Eu já vou botar. O caralho. O que eu vou fazer, eu já vou botar agora. O que eu vou fazer, eu já vou botar agora, hein? Achei que ia cair no teu prato. Compre a coca nova, né? Mas esse não é, viado. É que meu saco é grande, porra. Tu cura a coca maior. Porra, toda hora. Já aconteceu contigo, tu vai sentar na cadeira de madeira, tu senta nos tuas bolas? Comigo acontece direto, viado. Não, vai, tu tem que ir no médico. Porra, não tem nada que eu posso fazer. Última vez que eu vi isso, o cara morreu aqui. Mas não é elefante tirão, viado. Isso aqui, porra, é grande amigo. Já aconteceu contigo, chat? Já aconteceu com alguém? Porra, não sei se me entende, caralho. Duvido, duvido, duvido que 65% dos homens no chat agora não estão com a mão no saco. Em casa. E o que é o moleque? Ninguém com uma live de 24 horas. Caralho, como é que está filmado aí, Otávio? E aí, bora de mim? Por que você está olhando para mim? Por que não pode? Ai! Vai até o lado do seu cu, porra! Por que você botou ele aí? Porra, só estava aí parado há muito tempo. Dá um abraço, vem cá. Você está estressadinho, né? Não, irmão. Só quero que você saia e eu vou abrir a cama, entendeu? Você está estressado? Não, estou estressado. Você quer que eu saia? Você tem certeza? Sim, sim. Não tem nada na vida que vai te fazer mudar de ideia. Não, 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 não. Não tem nada no mundo que vai te fazer mudar de ideia. Não. Vem aqui, eu vou fazer a massagenzinha. Não. Vem aqui, eu vou fazer a massagenzinha. Não quero. Vem aqui, eu vou fazer a massagenzinha. Um minuto, né? Um minuto. Ai, sim, certo, miado. E aí, vamos jogar? Mano, eu só estou esperando e eu já estou conseguindo. Jogar o quê? Jogar o quê, gente? Jogar, você tem que bater em uma com os outros. Você está estressado. Você está... Ah, é isso. Jogar, você tem que ir no ouvir, gente. A punheta dele. Aí, depois, quando eu acorde, eu fico morrendo de estômago. Tu reclama tudo, ó. Eu não posso dormir bem para amanhã ficar bem. Aí, depois, acorda, que eu não vou fazer nada. Vai do copiroto, não vai nada. Não posso? Não posso dormir? Jogar, volta lá no banheiro. Bate uma daquelas, entendeu? Tá ficando minha mão, tá ficando tudo seco. Passou o bagulho? Passou o bagulho? Tem o lotion para ele? Tá ficando tudo quebrado. Vai lá pegar o lotion lá. Vai lá pegar o hidratante lá. E aí? E agora, quem não tem novo? Porra, vai lá, pega a porra do hidratante, faz para não ficar seco. É o frio, é o frio que ela fica seco, porra. É, Cabrito. Cabrito. Cheira a minha mão, porra. Passa ali na moral. Pega lá para ele, Marcos. Pega lá e passa na sua para ele ver como é. Eu passei na minha aqui, já. Olha aqui, olha. Cheira, porra. Eu passo na mão. Não, mas esse daí não, pega a outra. Pega do lado do meu, porra. A minha tem muito porra. Ah, passa a bonheta, né? Pega lá, passa na mão, passa nas pernas, não é bom. Não, 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 não. Ah, meu caralho, pode cuidar. Eu sou de cafocado. Cidade, Aderal. É. Ah, onde? Por que que poluísse, tá bom? Só não sei algo disso. Quer tomar esse aqui que poluísse. Onde você tirou esse aqui? Aqui mesmo? É, embaixo dos pratos ali. Embaixo aqui, né? Esse aqui é pra estômago. A divina é a... De lado. Ei, ei, ei. Ei, já brincou? Desculpa, me jogou uma porra. A gente fica lembrando de cloro. Até eu tinha que lhe esquecer. A gente vai pra tudo. Não importa que você tem aqui. Ó, então, pelo amor de Deus, dá alguma coisa pro carboide aqui, ó. Vocês tem que aprender muito pra mim, entendeu? Olha isso aqui, ó. O baião, corre. Não é pra Zola, não é pra Zola. Olha, puxão. Eu tenho uma fotinha, não é pra Zola. Aí eu já sei qual que é, só pra pôr ele aqui. Ibuprofene, já sei qual que é, pra pôr ele aqui. Dofrex. É bem, tem mais aqui em cima. É igual. Você tem que aprender muito com a vida, viu? É uma coisinha só, cheia de remédio e botou. Pelo barriguinho. Pôr um chave de remédio. Olha uma pão pra mim aí, igual. Ih, olha uma pão pra mim. 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 Hã? Olha um pão pra mim. Não, não vou fazer não, viado. Um litro passa fome. Eu perguntei. Vai passar fome. Eu perguntei. Quer mais? Se esperar depois que eu guardar, eu não vou fazer outro. O que eu fiz? Eu guardei. Então eu vou fazer outro. Passa fome. Eu avisei. Não vem falar que eu sou fuzão. Não vem falar que eu sou vontade. Porra. Tá tirando o meu cara? Draminha é tipo doido também, se não... Não, draminha é... Se quiser eu te ensino fazer. Eu não vou fazer. Eu avisei. Não avisei? Amoxilina. Caralho. Eu tenho. É um pão dorido. Não, eu tomei um pão dorido. Quer fazer? Eu te falo passo a passo. Sentado ali quietinho. Tocilax é o que? Fazer piada aí. Lufthal. É o que, Lufthal? Que fogo louco, hein? Ele tá com a farmácia aqui. Caralho, Beto. É a farmácia? Aqui é o lobo de Wall Street. Lufthal é o que, Lufthal? Lufthal é pra... Caralho, tu nem sabe... Você tem o remédio, nem sabe o que... Ah, lógico. Na hora que eu precisar, eu vou me lembrar, vou pesquisar, vou pra internet, eu sei que eu tenho. Na hora que eu precisei, eu guardei. Ah, você trouxe uma de cada? Dois de cada. São várias. Dois de cada? Caralho. Não dá só. Vamos jogar na panela, tu vai fazer igual o brandy bad. Tchau, Beto. Por que que tu esperou guardar tudo? Só que eu tô reparando que tem uns aqui que eu não sei quanto é. Tem uns azul aqui que eu botei muito neles e agora eu não tô me lembrando. Ah, porra. Paracetamol de noite, de dor de cabeça. Paracetamol da noite. Aquele azulzinho é o paracetamol da noite. Que é aquele que é... E melatonina? Não use essas drogas. Mas olha, olha o tanto de droga que tá ali. Isso aqui é medicina. Deixa eu te dizer o que, João? Medicina. Porra. E o azulzinho? Nunca usei na vida. Já vai chegar. Agora sim. A hora vai chegar, hein? Tá passando. Não tá cagando pra live. Caralho, esse cara chegou agora. Fiquei numa rola de câmera, mó resenha aqui, porra. Bane ele. Quem que é? Bane ele. Olha o Marco passando protetor na tatuagem pra não seguir. Olha o Marco passando protetor na tatuagem pra não inframar. Pra curar, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Agora vamos falar sério. Fala. Cabrito, sua mão... Você falou que parece que é alergia, não é? Tu sabe... Não, é frio. Tu sabe se tu... Essa é a primeira vez. Sabe se tu é alérgico? Você sabe se tu é alérgico a essa tatuagem aí de cola? Ah. Tatuagem? É o frio. Não, já tava antes de tatuagem. Já tava. No frio, ele tem a pele sensível, ela fica craqueada, tá ligado? Aí no frio, ela fica... Espalha esse creme aí, Cabrito. Antes que eu tô em fora, em algum lugar... Ó, minha pelinha de crocrodrilho aqui que já tá ficando, ó. De crocrodrilho, ó. Minha carinha de crocrodrilho que já tá ficando. Ele tá zoando a mão no álcool 99. E antes era como? Como é que? Você tá... Não passa o álcool ali. Você tá passando álcool gel, Cabrito? Não passa. Você tá passando álcool gel, Cabrito? Tá passando álcool gel na mão? Não, mas... Lava com sabão, pô. É, John, não é querer ir até o seu rosto? De rosto? Só passar álcool gel na mão. De rosto? Vamos ver. Sabão que é de boa, álcool gel resseca, pô. Zero, virgem. Vou abrir agora. Mas pra que ainda tem de rosto? É de rosto. Fica na minha frente aqui mesmo. Como que tu fala que tu é cozinheiro? Por que tu tá aqui na minha frente tapando a porra do fogão, caralho? Aqui, ó. Tô abrindo a bola, novinho, ó. Uhuhuhuhu. Aí, ó. Caralho, os vizinhos já tá tudo batendo aí. Tanto lugar pra tu ficar na frente do fogão. Tá bom, John. A gente já sabe que você viu isso, irmão. Ah, viado, não vou escovar até, não. Vou tomar misto primeiro. Falei que ia fazer um misto pro cabrito, acabei fazendo cinco mistos. Ué, quando a gente viu a qualidade do misto foi, né? Dando fome. Cadê lá? Não vai jogar bagulho em mano? Escorde não? Ué, ninguém tá aqui na sala, né? Que eu vou botar ali, ó. Naquela câmera ali. Ou é essa câmera aqui? Deixa, vou fazer amanhã. É essa? Tô aí. Um só não dá pra todo mundo. O áudio não é melhor. E o Mickey vai ficar melhor aqui, tá vendo? Cabrito, repete comigo. Oi. Vem cá. Fala três vezes. Leite, leite, leite. Leite, leite, leite. Agora mais três. Leite, leite, leite. Leite, leite, leite. E o que que a vaca bebe? Leite, leite, leite. Ele não escutou a última. Ele, acho que ele falou, você falou de novo. Repete. Você tá com o hidratante no cotovelo, amigão. Repete. Ô, amigão. Cabrito. Ô, cabrito. Cabrito. Tá com o hidratante no cotovelo, amigão. Irmão, respeita os métodos do meu amigo. Ele vai escovar o dente primeiro. Pra depois passar. E o... Não, 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 não. Você nem sabe. Ele primeiro vai tomar o leite. Depois vai escovar o dente. Não, isso normalmente ele não faz. Mas aí ele passa o negócio. Respeita a metodologia do meu parceiro, não é não, Cabrito? E por que que você faz isso de novo? Que eu esqueci? Por que que você escova o dente antes de espregar aqui? É. Por quê? Pra não ficar, a minha mão... Mais picada, né? Ah, ah. Tá achando que ele é bobo, é? Tá. Agora lá vá, aí vou passar creme de novo. É. Abicó, segura o leite e entrega o bagulho pra ele. Da bebida dele. Pega aí, Marcos. Pega aí, pega aí. Pega e troca a lavada, tá? Troca, troca. Amor. Amor. Vem pra cá, vem pra cá. Chuta. Ajuda, ajuda. Vai pegar o Nesquik, todo o processo. Júlio, segura isso aqui, segura o lente aqui, segura aqui. Só fica segurando aí, que ele vai falar, quem pegou? Aí você fala, beba seu suco. Zoando, zoando. Ele vai, pegou o Nesquik. Não, 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 não. Bota ali, 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 tem que ficar ali. Fica ali. Fica aqui, ó. Você que é o bebida aqui. Fica aqui, pô. Mas já abriu o quê? Não, você fica aqui. Já abriu o quê? Ainda não. Está escrito stop stream. Entra stop aí, então. É, está escrito stop stream. Está live dezoito minutos. Não, mas não está live não. No YouTube tem que apertar lá dentro, entendeu? Eu acho. Não, mas não. vai para onde com esse leite, vai para onde com esse leite, aumente, está ouvindo, vai para onde com esse leite, aqui é a sua bebida aqui ó, vai tomar isso aqui tudo e o primeiro, aqui é a sua bebida aqui ó, é 20 latas que tem nessa, antes de tomar um pingo de leite, fora isso aqui você só vai tomar água, porque nós avisamos para não comprar essa porra, ele vai esperar todo mundo dormir, vai beber esse leite dele, eu vou ficar acordado, antes a única coisa que você toma fora isso aí é água, é só essa lata, você não toma coca cola e você não toma leite, isso aqui é muito bom, muito bom, ei, ele falou, é muito bom, melhor coxa do mundo, mais chica hein, fala com a tua voz que tu sabe, eu não sei não, mais coxa do mundo, fiato, melhor coxa do mundo, choninho, aqui ó, mais chica hein, comprei para todo mundo, mano, o que eu fiquei puto, não foi ele comprar, foi ele tirar, foi ele tirar todas as coca cola, ele botou as latas todas dele e tirou a coca cola, tem prova? por acaso? eu não te mostrei? eu tirei? vocês são muito mitilosos, falsos demais velho, vocês são falsos demais velho, chato, vocês estão com quem nessa história? aham, aham, tá bom, quanta vida que eu tirei coca? velho, nem me joga no meio aqui, eu não, do teu lado é o último lado do outro, cara cabrito, você mentiu cinco vezes com o vídeo, mate logo essa lata aí para você tomar qualquer outra coisa ligeiro, vai ligeiro a lata, você vai ter que tomar no mínimo um, não, essa daí ele vai tomar, porque um exemplo, se você tomou uma coca cola, depois você queria tomar um leite, não tem problema, ele não vai tomar toda em seguida, é igual ele tivesse matado uma lata de coca cola, ele vai matar uma latinha do suco, aí depois ele toma o que ele quiser, amanhã na hora do almoço, o suco, na janta, o suco, tudo que ia ser coca cola vai ser suco, é, que ele tirou a coca, tirou a coca, é, porque estava preparando a cozinha, eu peguei o arroz, aí eu fui abrir a geladeira para ver se tinha coca para todo mundo, porque geladeira aqui não é tão potente, aí quando eu abro eu vejo seis latas, seis não, cinco latas desse bagulho dele, e aí quando chegou os cabritos, isso é muito ruim, não viado, isso é a melhor coisa do mundo, eu comprei com o meu dinheiro, vou tomar com o meu dinheiro, aí quando bota na geladeira, só tem o suco dele, é, acabou então, e não comprou a coca cola, não comprou a coca cola, não quero, tinha dois coca, e eu potei quatro sucos, só tinha joprona ali, quatro vagas, e potei quatro, e pronto, para a verdade, por que você não botou três do seu, três do nosso, quer dizer, deixava quatro, que é nós, e botava o resto seu, eu comprei para todo mundo tomar suco, eu saltava, eu não sabia que era água cai, só que eu achava que era suco, então bebe aí que é bonzão, bebe aí, não gole, não gole, mas quando você chegou com isso aí, todo mundo falou que era ruim, você esqueceu? e falou que era a melhor coisa do mundo, que você sabia o que era, que era o suco, isso é ruim, isso é ruim, aí você jogou, mandou se foder, é com o meu dinheiro, é, 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 você já esqueceu? e outra, jogou na cara, até a foto do maracujá, jogou na nossa cara, pode tomar, pode tomar, mas eu vou pagar, depois que a gente... não cabrito, relaxa, eu vou pagar sem estresse, é conteúdo, tá aqui na van, é conteúdo, é para nós, só que tu vai tomar ela inteira no mínimo, o que ele está esquecendo, é que ele jogou na cara, dizendo que era o melhor do mundo, a gente reclamou, é, a gente reclamou, ele falou, é com o meu dinheiro, água com gás, com gosto de maracujá, eu acho, eu estou para achar uma pessoa que gosta de água com gás, com gosto, jogo da discórdia, bora? não, bordo, bicho, você agora, jogo da discórdia, outro dia, demorou muito, demorou muito, olha a hora, mano, os caras esperou, os caras esperou a noite inteira, mano, 6 horas a gente tem que sair, então a gente atrasa, amanhã, vocês sabem, é um ou outro, é um ou outro, porque a gente está demorando muito, olha o tempo que demorou para comer, por quê? Eu tive que fazer o meu salmão, os caras estão esperando desde ontem, mano, bora, cada um vai responder uma pergunta, rapidinho, a gente faz hoje, sorteia no dedo rápido, não, não, bota minuto, é rápido, eu tenho umas perguntas aqui, Fé, faça a pergunta, eu estou pronto, tá bom, tá bom, tá bom, vem cá, meu celular, está onde? Aqui, Marcos, vai ficar de câmera? Bora, seja bem-vindo ao nosso motorhome discórdia, sabe o que é? Nós temos um número de um a vinte e dois, com vinte e duas perguntas feitas até o louco, calma, calma, porra, vai escutar ou não vai escutar? Caralho, quer fazer aqui, quer apresentar? Não, desculpa, capitão. Você vai achar o mal. Perdão, professor. Só quero saber uma coisa. Cada um vai responder duas perguntas, simples, e você vai falar de um número entre um a vinte e dois, começa com você, sentido anti-horário. E por que começa comigo, se eu estou sentado do lado de ti? Rabicó, começa com o Rabicó, levanta embaixo para gravar o homem. Não, bora colar para cá, né? É, é, bora colar aqui. Não, ele está comendo, ele está comendo. Então começa com o Júlio. Não, eu estou sentado aqui. Começa aqui, pô. Começa com o Júlio, para não levar a comida para lá. Entre número um a vinte e dois, me fale dois números. Dois e onze. Dois e onze, toma. Tá. Quando e por que? Isso era para você no corpo. Gabri, escuta. Isso era no corpo, né? Levanta aqui para a gente, a pessoa que falar vai vir para cá, eu vou sentar. E eu vou fazer a pergunta. Fica em pé, fica em pé, eu vou fazer duas perguntas para você. Rabicó, qual a pessoa que você mandaria ir embora, se possível, do motorhome e por quê? Cabrito. Por quê? Só porque ele acabou de me deixar puto. Eu falei que eu ia guardar o bagulho e perguntei se ele queria mais um misto. Ele esperou guardar tudo para vir me pedir mais um misto. Só por causa disso eu já te mandava ir embora. Sem contar as vinte e outra coisa. Vinte e outra coisa, caralho. Só por causa disso aqui, tu já ia, já. Só por causa disso. Vai responder? Tu está puto. Você vai responder? Amiguinho, eu já estava fazendo um teste para ver se tu realmente é amiguinho ou ficar puto. Entendeu? E o resultado? Eu estou fazendo um teste. Aqui que eu parei, depois é a joeira, a joeira. Baixou um pouco. Não foi isso? Correto? Não será. E boa, boa? Não muda, muda. Pode desligar, tá? Rabicó. Quem é o menos confiável do grupo e por quê? A gente estava fazendo três por três. Não, é duas. Duas é boa. Três. Três, seis, nove, doze. Não sei mesmo. Está difícil aqui. Está cerrado aqui os dois aqui. Eu? Eu? Os dois o quê, caralho? Eu vou no marco. Senta aí, que é o que eu estou falando. Eu vou no marco. Por quê? É o marco. Porque amigo não rouba de amigo. Entraram na minha casa, roubaram o meu boné e não estão nem querendo devolver. Caralho. Prova. Olha só, olha só. Amigo não pega de amigo. Caralho. Botou fudendo. Eu não, eu não peguei nada por meu próprio querer. Eu acho que eu vi uma arma. Só falo isso. Por isso que estava quase aqui. Estava um, quase. Só não foi giro por pouco. Escapou por pouco. Fala outro número, Rabicó. Eu te foda. Poxa, tu não está jogando. Outro número? É. Foda. Tu está jogando para cima? Três. Poxa, faz o erro. Então não, tu é pedido. Quem entregaria os amigos primeiro em casa de investigação policial? O Júlio, já está todo errado? Eu entregaria? Tu é muito louco. Tu é muito louco. Tu é muito louco. E aí? E aí, Júlio? Jamais. E aí? Jamais entregaria meus amigos. Ah, não? Ai, cadê meu boné? Marco deve saber o que aconteceu com o seu boné. Eu não peguei nada. Eu não sei nada. Eu não peguei nada. Agora, Marco, não sei. Mas eu não peguei. Marco, não sei. Eu não falei o teu nome em nenhum momento, miserável. Miserável. Só tem eu, porra. Olha a discórdia. Eu estava falando de um, o outro já entrou e já está brigando os dois. Tu que se acusou sozinho, sem ninguém falar nada. Eu falei, eu... Olha a frase, tá? E tem clima aí. Eu falei, eu não peguei nada. Eu falei assim, eu não peguei nada. Tu já viu o todo? Tu que foi burro. Se você não, é você que errou eu. Aí tu está se entregando. Tem prova? Se não tem prova, não tem crime. Se não tem crime, não tem acusação. Se não tem acusação, é inocente. Boa, boa. É verdade, sou inocente. Não está bom. Boa, boa. Inocente? Eu sou inocente. Antes de eu ir embora, eu mostro a gravação lá do meu quarto das armas, então. Eita, porra. Tem prova? Tem prova, porra. Quero dar advogado. Você quer mandar um vídeo para o advogado responder? No próximo jogo da discórdia. No próximo jogo eu vou mandar. Vai. Porque eu não vou ficar aqui sendo acusado por uma coisa que eu não queria fazer. Parou, morreu. Vamos parar de se incriminar, porra. O próximo jogo da discórdia vai ser quinta-feira, dia 25, daqui a uma semana. Beleza? E as perguntas vão ser mais elaboradas. A gente tem mais uma semana para... Entendeu? Tem 22 perguntas. Tem 5? Caralho. Vai. Não, senão vai ficar trocando, porra. Vai, vai, vai. Mais um? 4 cada um? Não, não, não. 4 cada um, mano. Aí vai toda hora a metadeira. 24. Tem... Sobra dois. Aí vai repetir as perguntas, é? São 25. E como tu vai saber que já foi? Ele vai mandar mais três. Relaxa. Fala, Rabi, qual outro? 18. Tu tá apagando aí? Tu tá apagando aí? Não, eu vou ver sempre. 18. Se o Motorhome tivesse... Rapidão. Pegando... Uma coisa. Tá bom, eu já sei que tu fez o salmão, Juno. Bota um pontinho nela para tu saber que na hora que escolher já foi. Deixa o cara fazer uma... Porque então tu vai ter que ler tudo e a gente dizer já foi, já foi, entendeu? Bota um ponto nela de alguma coisa antes do número, que aí já sabe que já foi. Que é um exemplo. Daqui a pouco o Cabito vai falar de novo. 18. Tu vai ter que ler e o chat vai dizer já foi, já foi. Tá bom, tá bom o X-Nome. Vai no X-Nome. Pode escolher. Vou pedir o moderador. É, já vai apagando já. Apaga três aí e coloca as novas três. As três que ele falou. Tá. Se um outro homem estivesse pegando fogo e você estivesse acordado, quem você salvaria primeiro? Ó. Primeiro eu vou me justificar. Eu... Eu... Calma, calma. Egoísta. 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 Tá escutando o Cabrito? Não, Max. Puta que pariu, senta mais para frente aqui, bota o banquinho para ele aqui. Bota mais para frente, senta aqui no banquinho. Eu sento aí, você senta aqui mais para frente. Senta ali no banquinho, é o outro ouvido que escuta, pô. Ele está sentado no sentido anti-horário para ele. Isso, boa. Olha, não senta no bagulho. Aí Cabrinho, vem mais para cá um pouquinho. Mais para cá, aí ó, angulação. Cabrinho, cadê o seu Guaraná? Para de enrolar, mate logo essa lata. Mate logo essa lata, para de enrolar. Bebe, 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 bebe. Vira, 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 vira. Pronto. Caralho, foi eu não. Agora? Eita! Primeiro entregando. Engole, engole. Engole, engole. Agora pode tomar o seu leite, tomar água, tomar uma coca, o que você quiser. Caralho de nojo. Está gostoso? Muito bom, muito bom. Fala, Rabicó. Quem que você salvaria? Primeiramente, eu tentaria salvar todo mundo. Não, 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 não. Não tem essa, amigo. Ah, é jogo da discórdia. Eu vou, que nem o apreciador. Então tá bom. Não existe todo mundo, somente um. Então tá bom. Então eu quero que vocês todos se foda que quem está bancando é ele. Eu salvo ele. Você esquiva tudo aí, irmão. Caralho. Justifiquei e falhei. Baba-ovo. 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 Baba-ovo do caralho. Você entendeu o que ele falou, Cabrito? Eu respondi e justifiquei. Você pediu? Fala direcionado, por favor. O quê? Ele não escutou. Ele não escutou. Eu salvo ele primeiro, porque ele tá bancando. Infelizmente, tu ia virar carvão, irmão. Baba-ovo. Baba-ovo. Vai. Você e os dois. Cabrito, por favor. Sobe, capitão. Grava aí, Rabuco. Fica aqui gravando que eu vou sentar ali. Você já foi, né? Fala três números. Não pode ser dois, onze, nem dezoito. É o quê? Como é que é? Não pode ser dois, onze, treze ou dezoito. Fala um número entre um a vinte e cinco. Três números. Quatro. Três? Quatro números. Ele acabou de falar. Ah, esse aqui foi pra falar três. Três. Número três. Três. Faz o quê? Já leio, já leio. Calma, soltou. E... Até quanto? Mais dois números. Não, não. Até vinte e cinco. Vinte e um. Vinte e um mais um. Quatro. Três, não? Mais um. Quatro. Dezessete. Dezessete. Boa. Vamos lá, Cabrito. Escolhe uma pessoa e cite qual o seu maior defeito desde que começou a viagem no motorhome. Defeito. Defeito. A pior qualidade da pessoa. Tipo, o que ela tem de pior? O que o Marco tem de pior? Que ele fuma muito. Exemplo. Xunil. Ó. Joga o zoom, joga o zoom, joga o zoom, joga o zoom. Também tem que se mexer. Xunil. Não, não, não. Não é. Que tem que pegar a gente. Xunil. É o mais pior do mundo. Mais estimulou. Por que? Trata. Calma. Escuta. Esse é o seu maior defeito. Você não deixa os outros falar, cuzão. Caralho. Já tá pulando. 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 Tá bom, Júlio. Já sabe que tu fez a porra do salmão. É a vez dele. Vai. Deixa eu terminar. Por favor. Eu vou explicar o motivo. Por que? Você é um méssimo. Péssimo? É. Péssimo mesmo. Você não tem paciência pra explicar pra mim. Aham. Você trata mal. Dois. E você é um bosta. E não esconda em mim. Eita. E não. Calma o caralho. Eita. Calma o caralho. Calma o caralho. E eu tô dando as palavras. E você não confia. E pronto. E você é um péssimo. Responde. O que que você tem a dizer? Se você tá certo, eu tô errado. Me perdoe. Ficou com medo. Ficou com medo. Ficou com medo. Ficou com medo. Aceitou? Então é isso aí. Tudo que o Cabrito falou é verdade. Você falou assim. Você não confia na minha palavra. O que que eu vou falar mais? Não tem o que eu falar. Ó. Milagre. Não tem o que eu falar. Você não confia na minha palavra. Não vou confiar. Não tem como. Trocou é viado. Chapou demais viado. Chapou demais. Você pega toda hora. Agora cheira o meu também. Cheirinho de pipoca. Chapou demais viado. Tu esculpou o bagulho. Jogou no meu nariz viado. Você tá fazendo pipoca aí, Junior? Tá. Próxima pergunta. Eita. Tava querendo dormir. Cinco. Qual o seu maior sonho? Qual o seu maior sonho nessa viagem? Meu sonho é ir ney one. Ney one. Traduzindo. Nova Iorque. Nova Iorque. Nova Iorque. Por que que é ney one o nome? É que tá falando inglês, porra. É por causa da música. É. Entendeu? 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 Essa é a sua que te faz sentir brand new. A grande luz vai te inspirar. E te refor... 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 E esse é meu fó. Claro, mas é no outro... Mas papo reto. Motorista agora entrando aqui, já que ele te odeia. Caralho. Se a gente fosse sair dependente da Califórnia para ney one para realizar um sonho. Vai ficar padrão. Quanto tempo de viagem? Aumenta mais uns três dias ainda. Eu não sei se vale a pena isso tudo por causa do inseto, né? Eita. Caralho, cabrito. Tá vendo? Isso é um... Provou seu ponto. Provou seu ponto. É um décimo. Tá vendo? Vai, continua. Cabrito. 21. Quem briga mais por comida? Caralho. Mas como assim briga mais por comida? Quem briga mais por comida, pô. Ah, chuninho. Graças a Deus escapei, pô. Eu brigo mais por comida? Caralho. Tu, dirigindo. Fazer comida. Comida vai dirigindo e tu quer uma coisa. Chapô, chapô, chapô. Não? Chapô. Não? Vai, comida. Que que você fez hoje e você não vai comida para mim? Você fez para mim? O que? Você fez para mim? Ah! 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 Como é que é me barato quando eu faço? Eu dirigi. Eu dirigi o dia todinho para você. Ei, 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 ei. Ele já tá na hora de responder. Calma. Ele tá explicando. Então termine, termine, termine. Como é, Cabrinho? Chelejo. Diz que deu semana passada, porque eu pinha arroz e o marco vem salmão. E... Semana passada? Deixa ele terminar. Tu foi quatro dias? Foi. Eu fui um dia para trás. Semana passada. É verdade. Aham. E pronto. Pode falar. Posso ter falado? Aham. Você ficou como? Aqui? Cozin... Foi o cozinheiro que você ficou aqui? Ou não? Não. Quem era o cozinheiro aqui? Eu e o marco. E quem era o motorista? Tu. Eu dirigi todos os dias. Você cozinhou um dia. Aí eu fico com fome no resto? Irmão. Não. Eu fico com fome no resto? Você cozinhou um dia. Os outros seis eu faço como? Passo fome? É brisa? É planta de fotossíntese? Tu quer com fome? Comida! Samente o que você se não paga vai fazer. Eu vou explicar. Não tem que bater comida toda o dia 1. Só que está querendo restaurar, restaurar. Nega! Ele foi o primeiro a dizer. Não vai comer fast food. Só vai cozinhar no motorhome. Só que os cozinheiros não agitam nada. Aí eu falo para agilizar. Vamos logo ali que eu pago. Aí eu tive que fazer o que hoje? Salmão. Porque eu saí do banheiro com fome. Para ir dormir não tinha comida. Entendeu? E a minha função eu estou fazendo todo dia. Você que está falando isso. No café da manhã ele nem de pé ficou para fazer um café. Ficou dormindo mais 5 horas até chegar à sua vez. Não, mas eu estou respondendo junto. Porque me jogaram no meio. Isso é jogo da discórdia. Você entendeu? E boa boa. Porque ficou aqui dormindo no sofá. Eu fui lá e gastei 200 dólares de café da manhã. E você não comeu. Nem você. Comi sim. Comi. Eu comi também. Eu comi dois. Ele comeu. Eu comi minha batata. Ele comeu o meu sanduíche e o dele. E outra. Você fica desperdiçando comida. Desperdiçando comida. Qual foi o desperdiçamento? Tu jogou um frango no chão. Não é essa hoje. Não jogou. Isso é verdade. Isso é verdade. Tomou frango no chão. Eu segurei para esse momento. Olha aqui. Segurei para esse momento. Você deixou eu passando fome. Você desperdiçou comida. Essa comida aqui, entendeu? Desperdiçou. Você pode ser um motorista dez horas por dia. Mas comida, quando a gente compra, você também não come. Terminou? Aí, mirou tudo. Eu quero é o clipe na hora que eu falei. Cadê o taco? Acabou. Acabou. Deixou eu com fome. Aí eu falei. Caralho. Fiquei com fome o dia todo. Obrigado. Depois de noite vieram falar. O taco está no micro-ondas. Você soca no cu. Essa porra. Eu queria de manhã. De manhã. Nós falou. Vamos deixar no micro-ondas para ficar quentinho. Na hora que quiser, fale. Na hora que eu falei, ficaram aqui. Ah, Marco comeu dois. Marco comeu três. Cabrito comeu cinco. Caralho. Nós fez uma conta na NASA. Calma. Nós fez a conta na NASA. Nós fez a conta na NASA. E não deu quinze ou quatorze que eu tinha comprado. Significa que três estavam perdidos na casa. No final das frutas eu falei. Cadê o taco? Acabou. Boa, boa. Eu quero o clipe. Isso aí é vitimismo. Vitimismo. Está parecendo um amigo meu chamado Mau Mau. Vitimismo. 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 Agora joga fora porque já está apodecendo. Foi você que jogou aí. Vinte reais no pix para quem vier com o clipe na hora que eu falei. Cadê o taco que falou assim. Não comeu perdeu. Esse aqui que está falando. Tem a voz dele aqui ó. Não comeu porque não quis. Não comeu porque não quis perdeu. Cadê o clipe? Ficou o dia inteiro com fome. Falei boa, boa. Eu sou resistente. Eu sou uma máquina. Eu seguro. Que isso máquina. Realmente. Cadê a tatuagem? Cadê a tatuagem? Só mostrar para a galera aqui. Por que a gente está discutindo? Por que a gente está discutindo? Deixa eu ver a tatuagem. Só mostrar essa tatuagem. A embreagem da máquina. Realmente. O bom é uma máquina. Uma máquina. Não, não, não. Não, não, não. Vai parar que você está perdendo. Não, não, não. Por que a gente está discutindo? Vocês vão se abraçar. Vocês vão se abraçar. No final do jogo vocês vão se abraçar. Cabrito, tem mais uma pergunta para você. Por que a gente está discutindo se é o Cabrito a vender? Porra, não entendi. Também não. Vai Cabrito. Cabrito, mais uma. Nojento. Mais uma. Cabrito nojento. Cabrito, quem é que fa... Quem aqui fala muito e não faz nada? Sean. Eu tenho medo. Desculpa. É a verdade. Caralho. Caralho. Por que? 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 Seguinte. Você fica lá com o piloto. Mexendo celular. Tu fala. Vai não ler o chat. Aí tu fala. Cabrito. Vai ficar o piloto. Aí eu vou lá. Aí tu começa. Tik Tok. Instagram. Cabrito. Lê a porra do chat. Ué. Tu também não ler o chat. É a mesma coisa. Tu regrama. Só para. Só para. Só para. Regrama. Só para. Não vai porra nenhuma. Caralho. Tá fudendo. Eu não fiz nada. Eu vou lá na cama. Vou resolver. Aí eu passei. Fiz no Tik Tok. Pronto. E você fez o que? Eu? E você fez o que? E o que? E o que? Mesma coisa. É o Tik Tok. Tá cara aí. Pô. Ele foi sincero, ué. Ele foi sincero. Só que a pergunta. Não é pra tu. Não é pra ele. Eu não lembro. Esperança. Pronto. Sinceridade em cima de tudo. E eu não fiquei nos primeiros dois. Dia três dias. Comandando ali na frente. Não com o Junior. De copiloto. Até dirigir. Eu dirigi e botei você de copiloto. Otário. Isso mesmo. Paga de surdo. Usa. PCD aí. Pra ficar de vinte e mimo. Pro chat. Boa a boa. Hoje dormiu o dia inteiro. Chegou no bagulho de dar tiro. Acordou. Pareceu a Cinderela. É. Ontem também. Ficou o dia inteiro morto. Calado. Não fala nada. Tudo. Não escutei. Não escutei. Ah mano. Porra. Perdi até o raciocínio com esse peito assim. Então nem começa. Cozinhar. Cozinhou. Um dia de cinco de viagem. Tô morrendo de fome. Ó. Já perdi cinco quilos na viagem. Tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. Você que é pranto. Não quero mais. Cinco. Cinco dias já. Já perdi cinco quilos. Entendeu? Boa boa. Pô morreu. É. Cinco quilos. Entendeu? Cinco quilos. Você cozinhou um dia. E não fez uma porra nenhuma. Engraçado. É que a gente tava lá no mercado. Pegando biscoito. Não. Vinheta. Aí sabe o que ele fez? Comer um biscoito. E aí? Que biscoito. Você tem clipe? Ó. 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 Que biscoito. Vocês me ofereceram Nutella e eu falei o que várias vezes já? Meu cliente. Você sabe comer o que? O primeiro dia eu comi biscoito mesmo. Enquanto o Júnior tava no Starlink e você dentro do mercado eu aqui sozinho ninguém viu. Tu não viu. Tu não viu. Tu não viu. Olha isso. Esse cara aí. Pergunta pro chat que eu fiquei de diretor nas câmeras. Puxei umzinho assim ó. E boa boa. Tu não viu. Não vem inventar que você viu. Que tava só eu aqui dentro de diretor. Tu não tava assistindo live que você tava gravando. E aí? Mentiroso. Já vai pra sexta mentira. Já vai pra sexta mentira. Agora eu marco pra falar. Como assim? Acabou? Acabou? Tão curtindo galera? Tão curtindo. Tão curtindo. Marcos me fale. Calma. Me fale não. Ele vai escolher o número. Me fale. Um. Dois. Quatro números porra. Você quer apresentar? Qual a hora tu quer falar meu irmão? Qual? 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 Dois. Dez. Dois. Onze. Dez. Onze já foi. Cinco. Dez. 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 Calma aí. Calma aí. Sete. Viu o que eu falei? Sete. Calma. Sete. Dezenove. Dezenove. Ô. Já foi quatro? Faltou um do Cabrito. Faltou um do Cabrito. Cinco não pode. Faltou um do Cabrito porra. Faltou um do Cabrito não? A última? Faltou. Dezessete. Eu comprestei. Foi quatro. Quem é que fala muito e pouco faz. É dezessete. Ah, era? Ah, então acabou. Cinco tem que trocar. É sete. Já tem. Foi quatro mesmo. Dezenove. Não, foi quatro. Bota vinte. Vinte, ok. Dez. Se fosse pra trocar o BDJ que está aí por outro que está no BR. Quem mandava embora e quem você traria do Brasil? Cabrito, escutou? Se fosse mandar alguém daqui embora. Demora aí. Demora aí. Vai pra ali que eu gravo. Ah. Não, é porque ele não escuta aí. Eu tenho que escutar o Marco falando. É que ele não escuta também, né? Ih, todo gozado aí, Cabrito. Foi ele sentou aqui no crime, aquela hora aqui, ó. Tota. Ele sentou no crime. O Marco botou o crime pra ele sentar e ele sentou aí sem querer. Se você for mandar alguém embora, expulsar... É eu? Calma. Se o Marco expulsar alguém, quem que ele traz do BDJ pra roubar o lugar? Então, obviamente... Não, calma aí. Eu ia tirar o Cabrito. A pergunta é qualquer um, não é não? Não tem que ser a do BDJ a pergunta. O BDJ falou. Quem você tiraria daqui e traria do BDJ? Ah, do BDJ. Obviamente, tiraria o Cabrito. Dá um zunzinho, dá um zunzinho. Mas por que eu? Não. Pode morrer. Sabe por quê? Porque você vive... E sem... E sem... Sem... Sem justificativa. Sem justificativa. Ontem, você me deu um soco pra me acordar. Isso já é agressão. Vai acabar a amizade. Caralho, a veia do pescoço. A veia do pescoço. A veia do pescoço. Eu tô roncando e eu falei, mano, vira de lado, vira de lado. Não ficar muito, não vai passar mal. O que você fez? Na hora que eu comecei a pegar no sono, você me bateu aqui, ó. Pra me acordar. Eu achei. Eu achei. Isso já é agressão. Irmão. Seguinte. Isso acontece. Eu achava que era um animal. Eu tenho um... Achava que era um muri... Muri... Joga alguma coisa. E eu tenho um soco. E eu não sabia que era o tempo. Só faltou como é capim. Só que eu tava meio... Quando eu acordei, já tava meio... Morrendo estômago. Tava morto. Tava cantado. E eu? Com isso. E eu trairia o... Yuri. Caralho. O rival. Aqui rival. Caralho. Aqui rival. Tropa do 22. Caralho. E agora? Quem que vai ficar sem BDJ? Sabe por quê? Não tem BDJ? Yuri tem. Não tem a fone 15? Yuri tem. Não tem cassino? Yuri tem. E o visto? Caralho. 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 Eu tenho a fone 15 e você não. Eu tenho a fone 15 e você não. E aí? Pô, pô. Ele ia pegar o seu e ia usar o seu. Tá bom. Pera aí. Tá bom. Não quero. Não vai ver. Também não quero. Caralho. Sete. Bora. Quem é mais provável de colocar os amigos em uma situação constrangedora? Júnior. Tem o cu. Júnior. Nunca. Jamais. Errou muito. Errou muito. E agora eu vou falar. Fala. Escute. Olha só. Olha. Olha a pergunta. Mas calma aí. Deixa ele parar primeiro. Colocar numa situação constrangedora. Agora eu vou falar. A galera falou que faltou 21 do Cabrito. Olha só. É uma situação constrangedora. Quem briga mais por comida. Você falou já. Falou. Falou os quatro dele, mano. O Cabrito foi. Quem briga mais por comida. Quem fala muito e faz pouco. Você. Quem e... Cadê? Cabrito. Hum. Três. Escolha uma pessoa e sente qual o seu maior defeito desde que começou a viagem no motorhome. Vamos. Por aí. E o Tete. Eu acho que bora entender. Falou eu duas vezes. Falou tu uma. Aqui ó. Escolha uma pessoa e sente qual o maior defeito. Qual o seu maçã da viagem. Quem briga mais por comida. Qual o meu sonho da viagem. Já foi. Foi eu. Foi duas eu. Uma tu e o sonho era nenhum. Caralho. Os caras adiantou aqui agora pra caralho. Fala aí. Mais o que? Vamos lá. De novo a pergunta do Marco. E não interrompa chat. Calma, calma, calma. Já foi tudo. Novamente. Constrangedora. Quem é mais provável de colocar os amigos numa situação constrangedora e por quê? Júnior. Nessa viagem, ele me colocou numa situação constrangedora tanto que eu tô constrangedora agora. Mano, eu não vou conseguir nem dormir nas próximas duas horas, cara. Eu não gosto de roubar. Eu não gosto de roubar. Principalmente dos meus amigos. Olha só a mão leve do caralho. Não ri não. Não ri não que vai cair a máscara. Não ri não. Não ri não que vai cair a máscara. Não ri não que vai cair a máscara. Entendeu? Aí o que que ele fez? Ele olhou pra mim e eu vou falar tudo agora. Foda-se. Olha só. Era só pra falar quem e porquê. Boa, boa. Boa, boa. Só pra falar quem e porquê. Boa, boa. Olha lá. A câmera aí. Eu tava na casa do meu amigo que eu não vejo faz muito tempo. E ele olhou pra mim e ele fez assim. Ele fez uma coisa que indicou que ele tinha uma arma. Ele fez assim. Ele fez assim. Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Olha a situação. Eu na casa do meu... Mentira, mentira, mentira. Pô, casa de quem? Rabicó. Mentira, 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 mentira. Mentira pra caralho. Ele virou pra mim e falou assim. Marco, aquele boné lá é meu. Olha que mentira do problema. Caralho. Eu falei não, é. Eu falei não, é. Olha que mentira do problema. Ele fez assim. Ele fez assim. Pega lá. E aí, tio? E aí, Junior? O que você tem a dizer? E aí, Junior? Que mentira do crânico. Eu fiquei muito construngido com essa situação. Porque eu não queria roubar do meu amigo. Mas eu acho que eu vi uma arma. Por isso que eu... Desculpa, Rabicó. Tá desculpado, desculpa. Eu acho que o Junior vai ter pra ele o que tá vindo. Que mentira do caralho. Relaxe. Mas aí, cadê o boné? Junior sabe. Eu não vou imaginar. Ah, que mentira do caralho. Eu já falei pro Junior, irmão. Que daqui a pouco vai começar a sumir uma pistolinha aqui. Um fuzilzinho aqui. Aí eu preciso respirar. E outra. Digo mais. Já que estamos explanando tudo. Olha só. Você acha que a tua BM não anda por quê? A tua BM passou. Caralho. É pra explanar? É pra explanar? Você acha que teu escape tá furando por quê, ó? Por que que você acha que tá vazando teu escape? Bobo. É. Caralho, que nem na época do... Você lançou break. É. Você não mudou. Aqui, ó. No teu escape. Por isso que tá vazando. Só não vou. Só é vontade. Caralho. 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 Aí pegou na vida dela. Tu é muito safado, Marco. Muito safado. Muito safado. Você me coloca em situações constrangedoras. Muito safado. Eu não gosto disso. Muito safado. Vamos lá. Próxima. A parte boa aqui tem que ir pra tudo, mano. O que mais te marcou... Marcou na viagem até agora? O que mais me matou na viagem? Marcou. O que mais me marcou na viagem? Polo. Hã? O que mais me matou na viagem eu que profile oっとio? O que mais me matou? O que mais me matou? E aí? generate atendimento Thank you, sheetrock. Você matou na viagem? É, cara. É, cara. Exato. Ô, Chef Mike. O 막ание diz uma staged aussi,ияô. Que vives nas viagens, hein? O que os par sheet restaurants? PS4SOS E aí? Galet cheenbaar. O que mais? O que mais foi? O que caro ganhou no embaucido? O que mais! Você pode olha? O que mais você vai aguentar? A gente embarcou, não importa. Boa ou ruim, boa ou ruim. Eu só tava lembrando ele que hoje ele foi ali atrás e tomou banho de merda. Eu só tava lembrando. Mas não é o que marcou mais. Não deu tempo de processar ainda isso aí. O cheiro que ele já não ama de chuva. Calma. Calma que eu ia falar uma coisa fofa. O que mais me marcou é a energia foda pra caralho e verdadeira. Cadê meu celular? Que a gente... Ah, tá bom. Caralho, aí tá escravando. O clima acabou. Merece, 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 merece. Merece, 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 merece. Oh, oh, oh. Safado, mentiroso. Mentiroso do caralho. Mentiroso do caralho, velho, velho. O que mais me marcou, não, é isso. A energia foda pra caralho e verdadeira que a gente está conseguindo manter aqui dentro. Porque não é fácil você conviver com quatro mamães de chuva. Não foi um dito e feito. Dito e feito. A ruim. Irmão, e agora a ruim? A ruim? Porque a gente está no jogo da discapulca. Irmão, diga por você que eu só estou fingindo aqui. Caralho. Mano, tipo... Não tem ruim, é marcou, você perguntou o que marcou. Mas calma. Ele falou a boa. Agora tem que... A galera do chat quer saber a ruim. Não tem ruim. Mano, é que eu acho que é um bagulho que vai me marcar pro resto da vida. Que é todos meus vapes que eu estou comprando. Tá voando pela janela. Calma, tu quer ir comigo. Mas talvez é a viagem que eu paro de fumar vape. Boa. Então eu não fico estressado, mas isso daí é só abstinência. É isso aí. Entendeu? Nunca nada leva pro coração. A venda no meu presente que está salto. Júlio, escolha alguns números. Bora. Já foi um cano, né? Só quatro. Um, tem um? Tem. Vai até quanto? Vinte e cinco. Um, dois, já foi dois? Já. Vinte e cinco, vinte e quatro, vinte e três. Qual que é isso? É, cai lá. Qual que é isso? Tem vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e três? Não. Ó, aí, ó. Vinte e cinco. Tem mais uma? Ele falou de tão direito. Foi todos, pô. Tem vinte e cinco? Ah, tem mais uma, tem mais uma. Não, foi o que eu falo. Tá aqui. Marco. Você não tem, dessa vez, uma pergunta. Você escolheu um castigo do chat por vinte e quatro horas. O chat escolhe. Está aqui. Mentira do caralho, meu irmão. Aqui, ó. Mentira do caralho. Amém. Tá aqui. Já tá aqui. Aqui, ó. Castigo do chat, vinte e quatro horas. O chat escolhe. Caralho, você já tomou no cu, hein? A ti. Caralho, nem sabia que tem isso, mano. E aí? O chat tem que entrar num consenso e todo mundo começar a spamar uma ou duas coisas e a gente vai fazer a votação. Sem THC. Sem fumar. Sem maconha. Caralho, só sem fumar pra caralho. Sem vape, sem vape. Já meu vape já tá tudo embora. Não tem mais vape. Marco. 24 horas sem fumar maconha ou vape. Então, se aperta lá a maconha agora. Se aperta lá. Caralho, o cabrito. Olha lá. Olha aí o X9. Olha aí. Aí, ó. Tu é muito do otário. Peraí, não foi decidido ainda. Sem fumar. Faz a votação, por favor, no chat. Foi decidido. Mas não tem outra opção? Tem outra opção? Joga outra opção alguém aí. Não, não tem outra coisa. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Bota outra coisa. Só pra ter outra opção, cara. Começa amanhã não, rapaziada. Começa agora a noite antes dele dormir. Porque ele gosta antes de dormir. Vai ser duas noites antes de dormir. Que não pode fumar. Toma aqui, ó. Já fica pra votar. Caralho. Cabrito. Cabo já, cabrito. Aqui só tem o... O pontinho. Caralho. Mas quando for guardar, guarda de cabeça. Bota ele em pé. É isso, então? Aí tu vem falar. Aí tem mais opção. Caralho, falaram perder o líder quando ganhar. Tem mais opção. Ó. Ó, é justo. Próxima vez que ele ganhar o líder. Hã? Tem que voltar. Era o Rabicó? Caralho, o Rabicó ganhou e ele veio com o Cabrito. Caralho. Caralho. Caralho, senhor. Depois que ele foi. Olha. Eita. Mas você já não ia dormir com o Cabrito? Rabicó não... Não. Eu acabei de melhorar. O Rabicó ficou aqui com o Cabrito. Quem ficou ele e o Rabicó? Se for agora, trocar agora. É. E aí? Manda três opções de votação. Bota a vó. Perder o líder. Ficar 24 horas sem fumar. O que? Ou dormir no chão. Não, mas aí é foda. Ele vai dormir com o Cabrito e ele continuar fumando, não vai mudar em nada. Porque ele vai fumar e vai dormir igual uma pedra. Ó. Hum. Tomar o suco do Cabrito. Esse é de boa. Beber ovo cru. Ficar sem galfa, tu. Hã? Sem calça. É, 24 horas. O chão de forão. Cabrito, você quer ver a rolinha dele? Não, o chão de forão. O chão de forão é comigo. Não tô vendo nada no chão de aqui de ficar sem... Não, não, não. Maconha, vip não. O que é isso, mano? Desliga essa porra aqui, mano. Olha a pissão, mano. Porra. Caralho, mano. Faz Zeque. Só podia ser fumante. Só podia. Porra. Só podia ser o moderador que fuma pra caralho. Caralho, Bituca. Porra. E aí, Marco? Todo mundo sem maconha. 3 mil votos. Mas vai abrir agora. Sem fumar por 24 horas. Dormir no chão ou perder o líder hoje à noite. Onde é que ele vai dormir no chão? Tá dormindo no chão. Pra puta que pariu. Ele tem que dormir aqui no tapete. Tomaram que tomam no chão. E outra. Se for escolhido pra dormir no chão, o senhor que dorme no chão, ele deu o quarto do líder e ninguém vai pra lá. Boa. Ninguém dorme no quarto do líder. Você dorme no chão e todo mundo achepa. É todo mundo aqui. Todo mundo aqui, ó. E o quarto lá, ninguém. Te pudeu, Pedro líder. Caralho. Não, é a votação. É a votação, pô. Cadê a votação? Votação. Não dá pra ser por mensagem não, pô. Cadê? Cadê a votação? Joga aí. Peraí. Como é que tá a votação? É, senhor. Vê como é que tá. Ganhando agora. É porque tem que ser agora. Senão... Galera não... Mas eu vou votar a votação aí, eu ganho. Dorme no chão, perdeu o quarto do líder. Faz aí, faz Zé. É que dorme no chão e perdeu o quarto do líder é uma coisa. Faz aí, faz Zé. Não, porque perdeu o quarto do líder é pra trocar por segundo. Ah, tá. Dorme no chão e ninguém dorme. Dorme no chão e todo mundo aqui. Dorme no chão é todo mundo nas feiras. Ah, e aí o Rabicó não ganha. Dois aqui, um ali, dois ali. O Rabicó não ganha benefício. Não ganha. Entendi, o outro é sem as fumaças. Boa. Cara, essa venda aqui chega a tá... Tem ovo cru também, pode comer ovo cru. A galera também... A galera tá... Ó, a galera tá colocando mais opções. De ficar 24 horas algemado com o cabrito. Como é que é? 24 horas com o quê? Algemado com você. Esse é o vídeo, mano. Deus me livre. Eu aproveito e faço um vídeo no YouTube. Já é dois em um. Que vai ter live pra galera gravando essa porra. Deixar um... Vai ser uma câmera só pros dois. Caralho. Calma aí. Cancela o... Cancela o povo. Coloca o quatro. Coloca quatro opções. Coloca quatro, que eu vi muita gente falando no outro. Calma. Calma aí, rapaziada. Cara, a galera tá na mão. Bora. E você tá ligado que... Começa... Amanhã quando a gente comprar o negócio. É, tem que comprar o dinheiro. Vocês vão ter que dormir junto. Quando tiver... Caralho, se vocês ficarem junto... E a gente não começa amanhã? Vocês estão fodidos. Amanhã? De qualquer jeito? Vocês estão fodidos. Só o da algema, porque a gente não tem algema hoje. A gente vai comprar uma? Eu tenho lá. Caralho. Quando coloca enquete, tem que esperar... Vixe. Vou esperar terminar aqui, que foi errado. Tem o do 24 antes. Quanto tempo? A enquete? Dois segundinhos. Cagar junto. Caralho, quando tu cagar, o cabrinho vai ter que estar no... Você tá fodido, eu tô, eu tô, mano. Tá passando tudo direto, filho. Direto. Eu gosto de cagar nesse banheiro aqui. Nem cabe dois ali, mano. Aquele lá dá pra ficar... Pra ficar do lado de fora. Esse daqui não dá não, tem que entrar junto. Aqui, ó. Nós dois. Cagando junto. Não, mas calma aí. O punimento é pro Marco. Aí vai foder o cabrito. Vai foder o cabrito. De tabela. À toa. O chat tá falando que é o punimento do Marco. Pô, aí o cabrito vai tomar de tabela à toa. É, é meio injusto isso aí, mano. Menos injusto. O cabrito vai tomar de tabela à toa. O cabrito vai tomar de revésgueio à toa. Mano. Não, tô falando pra não fazer. Eu só tô falando... Não, ele é deficiente. Tem que liberar, porra. É, vai dar no cabritinho à toa. É, o cabrito vai tomar à toa. Então, ó. Eles se moleram aqui. É. Eu ia perdendo a cara dele, quase me caguei. Isso é um pau no cu mesmo. Como que a gente é pau no cu? Ele tá te salvando. Caralho, então bota o cabrito nessa porra aí. Caralho, ele tá vendo como que tu é, mano. Hã? Hã? Quem te falou? Tá vendo como tu é, velho? A gente te salvando e tu chama a gente de pau no cu. E aí? Ele vai estar algemado? Tu não dá uma dentro. Algema ele é outra coisa. Hã? Algema ele é outra coisa. Tu não dá uma dentro. Tu não dá. Toda vez tu faz merda. Em seguida, assim, que a gente te ajuda. Responde ele, cabrito. Vai. Responde. Se pá, se pá, ele nem ouviu. Tá tomando o cu. É isso mesmo que tu falou. Tem como falar de novo, pô? Tá lá, tá vendo? Ali, voltou aí? Voltou? Vinte, quatro horas e três. Já tem o cabrito no cu. Ah, mas é foda, vai porra. Do nada. É, porra, aí vai foder o inseto. O inseto tem nada a ver com isso. Puta que pariu. Então é dormir no chão. O segundo, o segundo é dormir no chão hoje. Não, hoje como assim? É. Pode o inseto mesmo. Não. Pode se tomar, não concorda. Mais dois, dois amanhã, eu quero aí. Não, não, não. Vamos mora. Não, não, não. Oxe, ô, ô, ô. Não, cada um tá só cada um com o seu veículo. Não, eu... Peraí, peraí, peraí. Então qual que é a porra da prenda? O chat decide ou vocês decidem? Então. O chat que decide. Sim. O chat decidiu. Você é. Eu vou dormir no quarto livre. Deixa o chat parar, então. Deixa o chat parar, então. O chat falou que você vai ficar gemado com ele ou ele vai dormir no chão. É a opção primeira, você. A segunda, ele dormir no chão. Se botar eu pra dormir no chão... Tá, mas como é que é? Você que tá decidindo. Vocês três que estão decidindo. Então, olha só. Não tô decidindo. É que no meio da votação... No meio da votação a gente levantou essa pauta que é o abolimento... Você viu o que ele falou de você? Não, mas isso não justifica. Uma coisa não justifica a outra. Eu querer que ele se foda não quer dizer que ele tem que se foder com você na sua prenda. Aí a gente levantou essa pauta na metade que já tava sendo votado. Se resetar e votar de novo. E aí for, aí foda-se. Vou até rir. Mas eu não acho justo, porque a prenda é sua. Então, quer resetar de novo, mesmo falando já isso... Reseta e bota de novo aí, chat. De novo. Se for, aí... O quê? Se o chat mesmo assim quiser, é que o chat tá querendo foder o Cabrito junto. Isso é foda. Aí eu já não... Bota de novo aí com o moderador. Eu acho bacia, meu. Levantaram a pauta e agora vocês decidem. Mano, não... Só que, Júnior... Eu acho bacia. Muito... Tinha muita gente falando. 24 horas de nada pro Cabrito. Porque o negócio vai ganhar, vai ganhar. Não é, não é. Vai ganhar. É que aí você concorda que não tá punindo só o Marcos? É, o Cabrito tomou a Isabela do nada. Entendeu? Se fosse você, por um acaso... Eu tô me colocando no lugar. Se fosse eu, eu não ia querer. Porque o punimento é pra ele, não pra mim. Exatamente. Se fosse você, você não ia querer. Então, Marco... Não, mas inútil. Não, peraí. Então, você que faz a porra da prenda, então... Falaram pra mudar. Em vez de algemado com o Cabrito, é obedecendo as ordens do Cabrito. Aí é pica. Aí é pica. Obedecendo tudo que ele fala. Não, não. Faz prango. Tudo que você quiser, ele tem que fazer por 24 horas. Aí é pica. Poxa, gostei. Gostei. Aí pode... Aí é pica. Já começa a montar a tua milhão. Começa hoje. Vamos ver. Aí é pica. Aí é pica. Tá vendo a maldade, né? Tá vendo a maldade. Tá vendo a maldade. O sangue tá quente, cuzão. Tá ferbendo, meu. Tá vendo a maldade, né? Júnior, falou o número. Moderação, pega aí. Já começa a mandando ele... Se tiver, eu pulo. Pula um pra trás. Cala a boca. Aqui, ó. Escolha um. Ó. Cala a boca. Ó. Já ganhou. Começa agora. Vocês, por 24 horas, a partir de agora, se ele tiver dormindo, você acordar e ele falar, eu quero que você fique acordado até eu dormir, ele tem. Não, mas aí é sacanagem. Você comecei as ordens, 24 horas. É um exemplo. Agora vai da consciência dele. Se fosse eu, ia falar, você só dorme depois de eu dormir. E boa, boa. Calma, mas o chat decidiu? Peraí, chat. Começa quando? Amanhã. 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 É, calma. É 24 horas. Amanhã. Não, mas já começou agora. Começou agora. Já começou 24 horas agora, chat. Você que decide uma porra do chat, de caralho. Começa hoje ou amanhã? Então bota outro voto aí e pergunta pra quem vai fazendo, senão não vai dormir amanhã. É o que eu tô falando. É, bota aí sim. Mano, calma. Mas pela regra, 24 horas do momento que começa. É. É do momento que começou agora aqui. Bufo, começou... Até amanhã, 11 da noite. 11 e 22. Entendeu? 11 e 22 acaba. Tem um ponto, tem um ponto. Entendeu? A regra é 24 horas. É, tem que ser agora. Hoje até amanhã 11. Porque a galera que tá aqui agora vai ver 24 horas disso. Aí começa amanhã 11 da manhã, os caras que chegou no outro dia não entendem nada. Já tá decidido, já tá. Todo mundo mandando... Você tinha duas pessoas mandando amanhã mesmo. Todo mundo quer que me foda. Vai. São que horas? Júnior, só se pergunta ali. Senta aqui, Marcos. Vai. Eu vou trocar minhas perguntas. Vou trocar minhas perguntas. O que você vai querer? Outros números. Fala. Quais números tem disponível? Sério, não é? Porra. Olha lá, quando terminar, olha. Quais números? Essas perguntas aí, você tá querendo me bocoitar. Não, não tô querendo. Você escolheu os números. Foi substituído. Foi substituído esse número aí. Demorou muito, deu pra ser. Caralho. Você quer que eu pegue a primeira lista e eu leio um por um? Não, 25, 24, 23 e um. Vai. Eu vou subir tudo, é que os caras me resumem aqui. 24, 23, 22. Primeiro. Qual que é? Um? Um. Segura aqui. Agora eu vou aqui, ó. Deixa eu pegar o negócio que tá aqui na sua bolsa aí. O que? O negócio que tá aqui na sua bolsa. Ah, é. Fumar, né? Se caber, você sabe que você não pode fumar. Não é pra guardar, pra não ficar. Se você falar que ele não pode fumar, já sabe. Não, tudo que é de 10. Tô amolando aqui já. Já manda ele fazer todo o squeak. Lins. Tô amolando já. Qual a pessoa que você está mais odiando nessa viagem? Caralho, mais odiando é uma palavra muito forte. É uma palavra forte. Vai lá. Porra, não tem como no seu cabrito, fiado. Não tem. Bola que ele não fez muita coisa ainda. Apesar que ele quase nem me coisou o mel aqui, o azeite. Mas não tem como odiar o Bola por isso. O John eu já conheci ele há muito tempo. É chato pra caralho, mas eu já conheço. O cabrito é que tá mudando. Era uma pessoa e agora é outra. E fica fingindo que é surdo e eu... o cabrito. E eu? Não, tu é de boa. Bom. Na verdade, hoje tu me surpreendeu. Mas isso aí eu vou carregar pra outro dia. Eita! Eita! Eu vou carregar pra outro dia. Olha o sinal que ele tá fazendo. Vou carregar. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Eu vou morar aqui pra outro dia. O cabrito não é odiar, não é odiar, mas a pessoa que... Número 25. Entre vocês... Entre vocês, quem é o mais chato das brincadeiras que passa dos milimites às vezes? Brincadeira que passa do limite? Porra. É que eu... Eu acho que é o John. Mas eu tô querendo lembrar uma coisa que passou do limite. O cara... Sei lá. Porque o cabrito não passa do limite. Fala pra ele e para. Ele fica lá do seu cachorro de viado e para. Caralho, lembrei de uma história que da hora agora. Isso com isso, isso com isso. Dele. Dele. Só que sou eu. Dele. Eu já sei o que ele quer falar. Já sei o que ele quer falar. Eu já sei a dele. Tu lembram dos amendoizinhos rosa? Ele me encheu no meu quarto, eu fui, peguei, joguei de volta. Então... Rabicó, isso era de... 5 anos atrás. A gente tá falando do motorhome. Eu sei. Eu só tô falando que eu lembrei de uma história. Ele não tem o limite. Ele. Não tem o limite. Quem se fala o bagulho, mano, isso aqui, ele... Ah, foda-se. Como é que ele faz? Como é que ele faz? Tem que dormir. Foda-se, eu não vou dormir. Ninguém vai dormir nessa porra. Fala, acorda, rabicó. Fala, acorda. E todo mundo dormindo. É o Joe. Foda-se. Ele bem. Ele bem. Ele bem. Ele bem. Eu vou lembrar disso. Agora que eu vou pegar no pé mesmo. Tá fudido, motorista. 24. Se você puder expulsar uma pessoa da viagem, quem você iria expulsar? Fala o motivo da escolha. Fala o motivo da escolha. Fala o motivo da escolha. Tem que chutar o bagulho aqui, viu? Tá cheio de água aí, ó. A mãe vai estar mexendo e vai ouvindo. Essa pergunta já foi, mano. Pode repetir? Eu acho que tem duas, não. Fala, fala. Qual que? Vai se for, se saiu, eu já vou saber. Eu não sei. É, já foi. Já foi. Mas qual foi? Deixa eu vir. É, fui eu que respondi. Se puder expulsar alguém, quem seria? Mas expulsar por expulsar à toa? É. Eu tô falando quem? Falar o motivo da escolha. Eu falhei o cabrito, porque ele cagou no misto quente aí. Ah, é, foi. Troca aí. Escolhe outro. Vai pra trás. Pula pra trás. Vai pulando. Até tempo. É que eu não sei o número que tem. Quatro, seis, oito, nove, doze, quatorze, quinze, dezesseis, vinte e dois. Você, eu fui vinte e cinco, certo? Vinte e quatro, não tenho. Vinte e três. Se você pudesse convencer um dos brothers, em qualquer época da história, a ter feito algo diferente, quem seria e o quê? Daqui. Daqui. Algo diferente, quem seria e por quê? Não é pra mim, não. Tá ficando rindo, já sozinho. Não pode rir. Eu me canto a rir. Calma. Fique. Hum, bobo. Ô, Marco. Oxê. Oxê, agora, né? A gente tá falando da viagem, tá? É, então, eu tentando me lembrar, desde lá de casa, tudo foi legal. Montar os bagulho, comprar, nada foi errado. Aí eu vou pro cabrito. É deficiente, né? Não pode reclamar, senão eu vou cancelar da manhã. Choquei. É, isso que eu sei lá, Vitão. Não tem como mudar muita coisa. O Rabicó chegou agora e não errou nada. O John não tem. O Marco. Essas suas atitudes de hoje vai mudar muita coisa pra amanhã. Se você pudesse ter sido diferente hoje, as coisas iam manter. Mas amanhã o bagulho vai ficar louco. O que que eu tinha que fazer diferente pra falar a verdade? A verdade. A verdade dói, meu amigo. É isso. A verdade dói. Aí agora você vai sentir a dor da mentira. Fica bem. Vou tomar até o Hannibal agora pra idoidar logo, ó. Eita, vira uma roca! Você tem que dormir, moço. Vai. A outra. Escolha agora. 4, 6, 8, 9, 12. Pra cima, pra baixo, caralho. 22. Ó, fiz três perguntas. Falta essa. Quem é mais provável de querer ir embora antes de terminar a viagem? Já pediu hoje? Pelo amor de Deus. Peraí, que pergunta foi? Peraí. Que pergunta que tu mandou? Que pergunta? Calma. Mais calma. Eu vou retirar. Cabrito, cabrito, calma. Mas deixa ele entender. Quem é mais provável de ir embora antes de terminar a nossa viagem? Última forma. Última forma. Ó. Robicó. 100%. Eu só não fui ainda porque eu não quero ir a pé, irmão. A hora que ele ficar puto, ele vai pegar a mochilinha dele aqui, ó. Mas aí, eu já vi... Como que é a passada larga do Robicó? Eu já vi isso acontecer umas quatro vezes. Robicó. Vai agora. Agora eu vou ficar até o final. Não vai nem conseguir me expulsar agora. Não. Eu tô pensando no qual é o mais provável, não é isso? É. É que o cabrito, ele vai... Pode meter um louco, mas aí você vai sentar e falar... Pô, cabrito, tá ficando louco? Ele vai falar... É porque eu sou show de ouviado. Mas o Robicó não vai ter conversa. Aí, a hora que ele ficar puto, ele vai vazar. Aí, eu já conheço. A hora que ele ficar puto, ele vai vazar. O meu número é 4689. Só peguei os primeiros... Aí, tu tá escolhendo... Eu peguei aqui os... Ó, sobrando. Aí, eu peguei de... Ó, tá aqui. Aí, eu peguei... Tu fez igual eu ao contrário. 4689, é os primeiros quatro. Tu fez igual eu ao contrário. Porque eu tava lendo vários, eu peguei os primeiros aqui, ó. Olha aqui. Não, beleza. A lista... Não, pra ver, ó. Lista do sobrando, eu falei os primeiros aqui, ó. 4689. Não, então você fez ao contrário. Vai, marca o olho ali que eu gravo, porque eu não sou muito bom de leitura, não. Eu fiz só dois anos de matemática, vai. Português, meu terceiro idioma. Cara, você não confia em mim, né, das perguntas, sabe? Tu é gopista. Eu tô botando o bagulho na moral, tá? Tu é gopista, cara. O João vai discórdia, é maneirinho, né? É maneirinho. É maneirinho. E outra? Tchau. Eu fiquei bravo contigo, velho. Você tem duas opções. Ficar puto e parar de ficar puto, cara. Eu vou parar de ficar puto. Isso. Mas vai dar a volta. Vai dar a volta o bagulho. Vai, vai, vai. É mais, né? Otário. Vai entrar, vai. Tem que morar. Cala a boca. John, cita. O dono dele vai deixar ele falar assim com tu? Eu vou fazer o quê? Deixa ele. Ué, mas tu vai fazer o quê? Eu tô controlando ele em 24 horas. Eu vou lembrar você um negócio. Você em 24 horas, hoje até amanhã, 11 da manhã, 11 da noite, tudo que você falar pro Marco, ele tem que fazer. Se você falar pro Marco, fica quieto por 30 minutos, ele não pode abrir um pinho. Tá da lei, peraí. Já começou, a partir de agora. Tá. Tinha esquecido. Desculpa, senhor. Vou logo. Ah, mas como assim, ó. Sem coisa, tipo, de machucar, essas paradas. Sem machucar. Sem, tipo, humilhar. É, nada de ultrapassado. Um negócio, tipo, Marco, você tá falando muito, fica calado um minuto. É, um exemplo. Não vai mexer no celular, não vai mexer no celular. Um exemplo, né? É, hoje você não mexe no celular até eu falar. Eu quero segurar 20 minutos. É, nada, nada, tipo, nada ruim, nada ruim. Vai, bora, bora. Bora, bora. Sim, senhor. Quatro. Marco, me dá um telurão, por favor? Caralho. Toma aí. Lê, cabrito. Lê, 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 lê. Não, deixa aí. Lê, você, eu quero escutar você lendo. Deixa eu abrir pra ele, na moral. Quatro, seis, oito, nove. Deixa eu abrir. Quer, quer, eu vou ler. Marco, eu quero que você... Postura. Postura. Caralho. Eu vou ajeitar ele aqui. Ah, esse daqui é o último, né? É os quatro, meu. Tá. Vamos lá. Desce. Cadê? Lá embaixo. Quatro, seis, oito, nove. Aí, tudo embaixo. Aí, João. Quatro, seis, oito. Ah, tá. Quatro, seis, oito, nove. Aí, porra. Vou começar... Vamos lá. No primeiro. Quatro. Como no primeiro? Cinta a pessoa mais partugueira. Partugueira. Mais o quê? Partugueira. Mais partugueira. Partugueira. A viagem que não faz nada. Tem quem faz o passinho. O chat tá perguntando se tem como ligar a legenda. Não, você entendeu? Eu vou falar. Cinta a pessoa mais partugueira... Cinta a pessoa mais partugueira. Da viagem. Da viagem. Não faz nada. Quem não faz nada. Quem não entendeu. Cabrito. Vamos arrumar. Isso é quase a mesma pergunta de você. Eu preferi escolher mais uma. Porque eu já falei que é o cabrito que cozinhou. A função de cozinheiro era só uma vez que ele fez aqui. Entendeu? E quer ficar na mordomia. Tudo mais chicane. O melhor posto. O melhor hotel. O melhor motorhome. Tudo mais chicane. Não é não? Tudo do melhor você quer. O mais caro. É. É isso mesmo. E aí, tudo quando chega nos eventos, nas paradas amareiras, tu quer. Mas na hora que o motorhome para e tem que funcionar tudo aqui, tu fica surdo. Fica não sei o que. Se sumida do mapa. Porque só há um tetão. Eu posso fazer o que eu te der. E boa boa. Entendeu? Boa boa o quê? Você faz o que quiser hoje com o Marco. Não com nós. Você esqueceu que é só o Marco. Não é a autoridade. Agora é. Você não já viu por acaso que esse seu microfone, esse seu fone de ouvido não funciona com nós? Você já viu que isso aí não funciona com nós? Fala o próximo. Tá, só fica acertinho. Caralho, caralho. Fala o próximo. Tá, próxima pergunta. Quem é o machado do motorhome? O Júnior. Ele ficou puto. Ele ficou puto. O Júnior é o cara que mais fala aqui. De todo mundo. Quando você dá uma corda pro Júnior, ele parece que tá soltando pipa. Joga o carretel inteiro pra fazer uma puxadinha só que tem que fazer. Entendeu? O Júnior, você fala. Júnior, A não é B. Mas então, o A é por causa disso, entendeu? Que eu já fiz esse exercício, já fiz esse salmão com esse senhor aqui. E fica nessa conversinha dele. E ele não aceita estar errado nunca. 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 Não aceita estar errado nunca. Ele sempre tá certo, entendeu? Sempre tá certo. Se eu tô argumentando é porque tá certo. Que nem o roubo lá na casa do Rabicó. Que você sabe que não fui eu. Olha. Olha. Sei quem foi? Não sei, mas não fui eu. Eu sei. Sabe? Próxima pergunta. Próxima pergunta. É o mais fedido do grupo. Caralho, fizeram isso aí de caralho. Ele tá de brincadeira. É, sai. Agora. É aquele tapete não. Ele vai falar o mais cheiroso, né? Porque, porra, o mais fedido é uma briga disputada entre Marco e Cabrinho. A gente pode dar a mão sem abraçar e sair andando. Fedido não. Eu sou cheiroso. Só se for na Argentina, né? Tomei banho. Tomei banho. É cheiroso, porra. Tu passou no saco, porra. Vai tomar no cu. Agora? É, agora tu mexeu no ovo. Porra, não fala vai tomar no cu nas 24 horas que aí é foda, viado. Eu vou ter que ir lá no banheiro tomar no cu, porra. Cuidado com as palavras. Mestre as suas palavras, porra. Você é louco, você tá com o poder na mão, cara. Você tá com as pedras infinitas. Tem mais? É isso. Próximo. Agora. Caralho. Isso aqui é pesado, tá? E quem tu olhou pra mim? Caralho. Isso aqui, ó. É mais fudido. Vamos lá. Escolha uma pessoa para ficar no lado de fora do motorhome. Calma o tempo. Aí, não falou nada, tem, pô. Aí é pica, hein? É pestado, tá? Aí é pica, hein? Quem fez essa porra de jogo de discórdia, tá aí? Aí é pica, hein? Isso aí já é... Já é... Sabe qual é o pior? É bom, tá? Automaticamente se escolheu o cabrinho do cabrinho do cabrinho. Eu já pensou. Eu tô pensando nisso. Eu vou escolher um que ele vai buscar. É dois por um. O Marco já vai se... Fica comigo, o Marco. O Cabrito vai falar, fica comigo. E outra? Se for o Cabrito, né? Calma que pode ser outra. Calma, calma, calma. Pra solucionar isso, eu dou o cartão ou o dinheiro. Os dois vão no CVS ou Alguins e compram um tente pra vocês dormerem e fora acampando. Beleza? Cabrito, você está fora hoje do motorhome porque você rouca muito. Caralho. 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 O João já tá feliz. Caralho. Que pegadinha. Tá frio. Tá frio, cuzão. Tá frio, viado. Caralho. Não, esse jogo é pra causar treta. Você tem que entender que isso é jogo da discórdia. Eu nem sabia que existiam essas perguntas. A moderação tá trabalhando. Você não queria um jogo, um negócio e outra. Boa, boa. Uma câmera aqui, ó. Tem que ir lá pra fora ou a gente vai ter que conectar um fio pro moleque ficar ligado. Porra. A noite inteira. A gente tem som verde aqui que já vai parar, carrega todo o celular. Não quer fazer isso amanhã, viado. A Bicó, começou aqui e agora. Não é organizar. O motorista já tá aqui dentro. O negócio é o seguinte. Vou pegar ali. Vocês têm... É agora, gente? É. O senhor vai pegar meu dinheiro, vai lá, CVS ou Alguins, de Uber, comprar e vai dormir ali fora. Vocês não entram mais. Quanto tempo? Quanto tempo? Até amanhã de manhã. Ixi, perdeu o líder. Caralho. Peraí, viado. Aí é foda. Que pariu. Aí é foda. Que pariu. Vocês vão ter... Calma. 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 E pra ser melhor pra vocês, cada um vai ganhar 100 dólares e vão no CVS comprar o que for pra vocês ficarem confortáveis com comida e tudo. No CVS. O que vai ser no CVS, Camilão? Tem. Tente no CVS. Tem. O que vai ser no CVS? Eu não sei. Logo em CVS tem. Tem. Eu não vi que você viu um tente na farmácia. Sleeping bag. Relaxa que tem tente no CVS igual tem roupa noite bi. Relaxa. Eu não sei. Eu não sei. Não tem tente não. Eu vou olhar aqui agora pra vocês. Pra ajudar. Mano, mas olha. Mas olha, se não for agora... O Uber eu peço. Sem estresse. Se não for agora, vai ser amanhã na mesma situação. Já pode ir. Vai ser amanhã. Deixa eu entender. Pera, 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 pera. Já comentou, já comentou. Eu posso falar uma coisa? Eu posso? Eu posso? Porque senão vai dizer que eu tô falando muito, né? Eu posso? Pode falar, Fildade. Eu posso? Vai. A coisa dele ali. Eu posso? Se for amanhã, vai ser na mesma situação de hoje. Porque a gente vai dirigir amanhã praticamente o dia inteiro e vai parar num canto remoto igual hoje. Não tem tente ouro. Só que amanhã, pode ser que vai só o cabrito. Porque vai dar 24 horas e o Marco já fica livre. Entendeu? Mas como que vai dormir sem tente? Não tem tente. Aí o chat que diz, hoje ou amanhã? Entendeu? Aí tu vai ter o amor do chat por tu. Não tô botando fé nessas perguntas. É hoje. É hoje. É hoje. Eu tentei te salvar ainda, cara. Tu se fodeu grandão. Então, Vitor, eu mandei pra tu ir comigo? Calma, amigão. Caralho, guarda. Teve isso. Respira. É, não mandou, não. Hoje eu tô nervoso. Tá achando que eu vou mandar alguma coisa? Eu não sei você, mas eu vou de base. Respira aí, amigão. Respira ainda, amigão, que eu não mandei pra tu ir comigo, não. Minha roupa tá molhada, né? Pode secar, né? Pode. Deve. Você tá pronta, velho. Toma. Chate, uma ótima boa noite. Espero que amanhã a gente consiga manter a meta de acordar cedinho pra não invasar cedo. Pra manter a meta de fazer não sei o que aí que a gente tem. É, o John vai trabalhar aí. Vai fazer live ainda hoje? Vai, claro que vai. Caralho. É a máquina. E ninguém vai dormir lá. É a máquina. Ninguém vai dormir lá. Quem disse? Eu que tô dizendo, porque o chat vai ficar de olho. Quero ver tu me tirar de lá. Eu não vou tirar de lá em nenhum momento. O que vai acontecer é que se você for dormir lá, a partir de amanhã quando o chat der durar, porque vai ter o X9 e não sou eu, vai ter o X9, você não entra mais lá. Tirar, vou ter que ir lá. Pelo menos hoje é garantido. É, melhor garantir hoje e se foder 15 dias. Vai nessa, irmão. Vai nesse pensamento. O chat é que é o juiz, irmão. Se tu roubar, tá ligado já, como é teu esquema. Essa aqui é? É, bota um dentro. Bota umas três. Caralho. Bota três. Vai ficar aqui caminhando. Eu boto três. É verdade, eu boto três. Júlio, não tem nenhum negócio de acampamento ali embaixo, não. Tem barraca só, cadeira só. Só se o... É que amanhã também vai ser foda achar isso aí, que amanhã nós vamos pegar a estrada fudida de várias horas de chão e mato. Viado, dá pra nós fazer. Mas se ficar fudido, boa, boa. Eu vou ficar de boa. Não vai não, mano. Tá muito frio, tá maluco. Tá frio, tem que ter um tempo. Tá ligado? Tipo, agora falando papo reto agora, tá ligado? Tem um tempo. Eu posso ficar... Eu posso me fuder e eu ainda aguento e fico de boa. Agora sim, se fuder, ele já com sono não faz nada. Nossa. Imagina, doente. Irmão, esqueceu que eu quero pig brody. Esqueceu que eu quero pig brody. Eu posso ir lá, mas tá sério. Tá muito frio, velho. Tá cinco graus lá fora. E boa, boa. Tem que aguentar. E eu também no cor. Também. Tem que aguentar. E aí? Gostei, cabelo. Tu me... Humildade em primeiro lugar. Isso aí. Vai parte. Vai parte, é o Jô. Isso aí, isso aí. Faz parte. Tem o que eu vi nem estou aberto aqui do lado. O Jô tá empenhadíssimo. Vai, vamo lá. Tá aí. Deixa eu entender. Vai ver se tem que ter. Caralho. Ô, cocodinhaço. Não, não, não. Porra. Será que foi a estrada do bagulho? Não bati, Ju. Ó, tô pedindo Uber. Tá? Viu se tem que ter lá primeiro? Eles vão lá. Calma. Então tá bom. Conteúdo, Rabicó. Conteúdo? Dorme. Você já bateu o seu horário. Pode dormir à vontade. Os dois tem que ir pra fora. Ele... Eu vou ver uma cor de som maneira. Se não, amanhã... Eu vou comprar tudo de manhã e amanhã à noite os senhores vão pra fora. Mas vão participar do jogo do dedinho porque se nós perder, nós tá aqui. Não muda nada. Não muda nada. Não mudou. Não muda nada. Nada mudou. Só que se um dos dois ganhar lá o quarto, eles vão ficar puto lá fora porque era pra ser um dia. Caralho, é pior ainda. É pior ainda. Entendeu? Quem foi que escolheu as perguntas? Entendeu? Quem foi que escolheu as perguntas? Moderadores, são cinco que estão cuidando do jogo. Lá do grupo lá? É. Ó. Caralho, viado. Pega, ó, tô pedindo Uber. Aí, se tu já silenciei o grupo, eu vou ficar a noite inteira ligando naquele grupo, viado. Papo reto, viado. Aí, esses moleque não vai dormir não. Se eu não posso dormir no meu quarto da porra do líder que eu ganhei hoje com meu próprio suor e sangue, ninguém vai dormir nessa merda, não. Papo reto, nem eu sabia dessa pergunta porque se alguém me escolhe, eu tava fudido pro curr... Caralho, eu ia ficar muito... Caralho, verdade. Mas, ó, sinceramente, não tá calor, não tem mosquito, viado. Eu posso dizer uma coisa? Não tem mosquito e nem tá calor. Marco, deixa eu te falar a melhor opção pro senhor, tá? Fá pedir, Fá pedir, Fá pedir. Melhor opção. Eu vou pegar 100 dólares pra cada, o Uber tá chegando, vocês já vão. Fala, boa. Calma, vocês vão de Uber, se eu fosse vocês, eu ia agasalhado. Vocês vão no Uber, vocês têm 200 dólares pra se virar, tente pegar o máximo pra você dormir confortável ali fora. Sleeping bag é o mais recomendado. Báculo. Pode falar? E pergunta pro local se ele venderia uma barraca, se ele tem o sleeping bag. O local, viado, é o Uber. O cara é no Uber. É uma hora da manhã. O cara é do Uber. Relaxa, conversa com ele. Pode parar? Marco? Não, você não tem que me pedir pra falar, pode falar. Mostura. Mostura. Toma aí, chão, chão. Vem. Mostura. Tá me ouvindo? já começou? Já começou? Toma aí. silêncio. Deixa eu pegar a minha merda. Deixa eu pegar a minha merda. Senta. 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 Mostura. Droga comigo e vai por fora. Só aqui. Mas, ei, eu que escolhi você. a única coisa que você pode falar. Eu escolhi você. Você tem que ir. Toma aí. Pera aí, tá. Eu mando 24 horas. Troca comigo e vai por fora. Eu mando. Ele vai ter que me ajudar. Vai xitido? Não vai xitido? Eu acho que você por eu. Eu não tô envolvido no jogo de vocês. O meu é meu jogo. Você é outro jogo. Eu acho que não pode. Eu também não. Eu também não. Eu acho que... Por quê? Eu falei pro cabrito. Cabrito. Única coisa que você pode falar. Eu não tenho nada a ver com vocês dois. Única coisa que você pode falar. Pra ele ir com você. Tá, mas não faz sentido. O que você pode ter usado a malícia de saber desse poder do cabrito que xitido? É, aí ele vai ter que me ajudar. Mas você pode... Não faz sentido? Ele tem que te... Ele pode ir dormir com você. Isso pode. Só que não pode trocar de lugar. Porque o meu poder é você lá fora. Você tem que ir lá por fora. E você ia estar sozinho. Só que você tem esse poder que você pode chamar ele. Mas se eu tô esquecendo, ele fica aqui embaixo. Se fosse um favor, por um exemplo, pega uma água pra mim. Aí você mandava ele. Porque é favor. Não é nada de biscovia. Vocês comprem comida, água... Vocês têm 200 dólares. Vocês têm mil reais pra passar 20 horas. E outra? Não, mas como é que a gente vai dormir? Vocês vão... Barraca, cobertura... Aí tem mais 100 dólares. Vocês vão ter 200 dólares. 100 pra cada. Vocês têm que ser esperto. Conta. Boa, boa. Ó, tá com 7%. Vocês têm algum... Powerbank? Pega aqui. Já conecta aqui. Conecta aqui. Posso mijar primeiro? Não. Posso mijar. Primeiro, pega meu dente, minha meia, meu morador tá na mala lá embaixo. Certo? Grava ele lá. Grava ele. Grava lá. Grava lá. Vou passar a calma. É, porra. Deixa o cara mijar primeiro. Vou passar a calma. Posso mijar rapidão? Mijar rapidão? Mijar rapidão. Eu tentei um minuto, pai. Caralho, aí eu gostei. Aí eu gostei. Autoritário. Eu vou passar a calma. E depois de eu ver esse bagulho aí, eu já vou te dizer outra coisa. A bola roda. Vai ter uma hora que tu pode estar nessa situação. Boa semana que vem, velho. É, é, é. E outra coisa que eu vou te passar. Gasta o dinheiro pra tu ser confortável. Não economiza pra guardar, não. Gasta pra tu se ficar numa situação boa. Não, mas aí a gente vai ter que comprar uma coisa pra poder dormir. Gasta o dinheiro todo. Não, tem mais de 100 horas, é isso? Não, gasta o dinheiro todo. Não. E sabe como eles podem dormir? Puxa as duas cadeiras que é o recurso do bônus. Olha lá pra fora. Pode, quero que tenha. Aqui, vem cá. Que tá com a chave. Tem um pátiozinho. Ah, pior que tem. Vem aqui. É, tem mesmo. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Compra duas tendas. Pera aí, pera aí. Compra duas tendas, bota aqui. Caralho, esse bicho aqui não dá um cara. Mano, ele ia pegar aqueles colchãozinhos. Colchão. Tem zíperos. É, sleeping bag. Isso mesmo, sleeping bag. Mas pra ser um hotel? Tenho. Hotel, não podem dormir. Vocês tem que dormir aqui fora. Ah, vai estar no lado. Tem um motorhomem. Vai estar no lado. Porque a câmera vai estar aqui, ó. Por quê? Essa câmera. Eu vou botar um negócio, vocês ficam no... Mas pera aí. Tá, ó. Tá muito frio. Júnior. Ela não entra não, né? Quem é? Tá muito... Não, ela é fora pra poder dormir. Tá muito frio. Já tá mexendo comigo. Aí já entra eu no meio. É, vai botar isso lá fora, não vai... Aí vai botar pra dentro aqui. Sujo, todos os caralhados. Aí já entra eu no meio. E aqui é a minha cama. Boa, boa. Já tá do rio. Se for levar, leva esse aqui, ó. Se for levar, leva esse. Que é de couro, não vai sujar. Aqui é couro. É, couro não vai sujar igual aquilo ali. Que vai sujar... Olha só. Vocês têm duzentos... Duzentos dólares. Sim, sim. Vocês vão lá... Se não achar nada pra dormir, confortável e tudo mais, pra fazer cama, vocês podem pegar isso aqui, que vira uma cama. Aí eu posso entrar aqui só pra pegar uma roupa. O quê? Você tem que pedir permissão. Eu vou estar aqui fazendo minha livezinha. Eu vou ficar com ela três horas. Na hora que eu dormir, tá trancado. Caralho, que pique, hein? Tá. Tô com pena de vocês. Eu acho que ele vai funcionar. Galera, o hotel... O hotel não é... O negócio é que a gente tá no motorhome, pô. Parar de dormir fora do motorhome, é o lado de fora. Acampamento. Peraí, 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 peraí. Como é que a... Como é que foi a prenda escrita, exatamente? Que eu vou ligar pro meu advogado agora. Como é que foi a prenda escrita? Se você for pro hotel, duzentos dólares, você fica lá um mês. Porra. Caralho, falou que a cidade parece argentina. Eu só puxei... Eu só pux... Eu só puxei a parada dos duzentos dólares. Por quê? Calma. Eu puxei os duzentos dólares pra ter o conteúdo de vocês aqui fora acampando, pô. Que aí é duzentos... E vocês vão estar confortáveis. Compre um monte de cobertor. Pode comprar os casacos, comida, café. Pra vocês viverem lá fora. Entendeu? Que aí o conteúdo é maneiro. Pra quem? Pô, chat. É verdade, vai ser dado. O viewer vai gostar. Dá manhado ainda, dá manhado. Tá ligado? Eu tô sendo sincero, ó. Café quente, chocolate, essas porra... Vocês têm duzentos dólares, pode comprar uns casacos. Não, mas deixa eu entender, deixa eu entender. Calma. Vamos lá, vamos lá. Ele tá falando... A gente ganha o tonto aí no tórais, tá? A gente vai ganhar o tonto aí no tórais. Tem mais... Tem mais pra comprar coisa. Não. Seu cartão vai comprar... Não, ele falou que você vai ganhar se você tiver seu dinheiro. Sem por pessoa. Se você quiser gastar seu dinheiro... Se quiser gastar seu dinheiro... É um cafezinho, ele descobre amanhã. Que pique em cabrito. Vamos pra casaco que tu fez o meu dinheiro. Tu pode sobreviver a noite. Esse é o seu. Esse é do Marco. Você pode pedir pro Marco te dar os cem dólares. Ué, ué, e aí, vocês vão ficar brincando no... Ai, é foda. Como foi? É o que todo mundo fala ou é o que o cabrito fala? Pega essa porra, vai, vai, vai. Oxe, calma, eu não peguei não, não. Pode pegar, pode pegar. Eu não peguei nada, eu não peguei nada, não. Enquanto o bagulho vai acabar 8%. Bora, Marco, o carregador pode... Cadê? Tá na minha mochila e o cabo, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Bora? Aqui, meu lindo. Tá procurando o quê? Ai, ai, meu Deus. Vem comendo aqui. O quê? Vai carregar. Vou ter que entrar em 50 pra descarregar lá e vir. É. Muito barulho. Bora, aqui atrás de mim. É o quê? Muito barulho. 11 horas da meia-noite, pô. Meia-noite. Caralho, já era pra gente estar dormindo, viado. Não. 6 horas e 15. 6 horas e 15. Eu já nem vou botar de cadeira. É, Marco. Acordar com... Acordar com... Acordar com... Acordar com... Oito. Se for ter perder, vai me empagar. Você sabe, né? Se perder, vai... Vai me empagar. Não vai ter... Vai ter só nós três aqui, viado. Vai ser a melhor noite de sono que nós vai ter. Melhor noite de sono que nós vai ter. É pra voltar, não é pra mim, não. Ah, é? Mesmo tendo esse espaço todo, vai dormir vocês dois aí em cima. Pega o camarim pra tu, Pedro. Carrega. Não, o Marco é do líder. Marco perdeu o líder. Mas se quiser, eu viro o líder. Ô, caralho. Caralho. Viado. Tá frio. Acho que eu vou te causar jeans. Mano, tem que pegar moletor, viado. Vai... É muito frio. Mano, tá frio. Não vou mentir. Eu vou pegar meu moletor lá na mara. Sabe o que eu tenho? Quer trocar? Tem muito aí? Não, tem muito. Tá cheio. Caralho. Porra. 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 Meu burro. Meu burro. Caralho. Juro, tá podre. Meu... Meu amigo. É perigo. Cara, eu nem quero ir pra lá, viado. Não vou mentir, não. Nem quero ir pra lá. Olha o outro, vai pegar de baixo pra cima. Na área de perigo. Leva a roupa de frio e roda a boa. Eu vou pegar lá em parte. Que porra é essa? Tu botou a roupa na minha... 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 Quanta roupa. Essa não é a roupa suja? Pode tirar. Você não falou que era a roupa suja? Não. Essa aqui é limpo. É pra tirar a roupa? Isso é xuxa. Não. É tudo limpo. A... Amei, hein? Não. Tira. Tira. A minha era limpo, viado. Quer saber? Vou fazer a roupa. Você não falou que podia botar? Não. Não, não. Deixa aí, deixa aí. Você não falou que podia botar nesse daí? Não. Sua roupa suja tá onde? Tá aí embaixo, meu irmão. Eu vou colocar agora. Já aproveita e coloca logo, hein? Caralho, meu. Tá no caminho. Oi. Pega a visão. Passa a visão. A gente tá aqui, ó. Se você for pra cá, é o convenience store que tá aberto. Eu tô procurando Uber, mas qualquer coisa isso aqui é... Oxe, é aqui do lado. É do lado. Você viu um minuto? Vamos lá, Cabrinho. Pega o máximo de roupa porque tá frio. Eu deixei três cadeiras aqui de camping ali pra fora pra vocês dormirem. Ei, calma aí. A gente vai lá e a gente volta. Não vai pegar coisa? Mochila? Não, já vamos direto. Eu vou estar acordado quando vocês voltarem. Vai estar trancado. A única coisa que você pode bater e falar... Eu quero que vai ser isso aqui. Essas paradas aqui pra você fazer uma cama. E vocês podem pegar as coisas de vocês aqui que vocês dormem também. Eu vou ver se eu não consigo um colchão. Um colchão deve ser o quê? Uns 30 dólares? Vocês vão... Vocês vão... Vocês têm 200 dólares, mano. Se você chegar nos caras... Você sabe que eu tenho uma garra... Eu quero ver vocês desenrolar. Vocês conversarem em inglês, sei o quê. Bota... Fala com os caras. Eu compro por 50 dólares agora um sleeping bag. Tá ligado? Você tem em casa. Vamos... Pede pra alguém trazer eles. Desenrola, irmão. São 200 dólares. Qualquer pessoa venderia por 100 dólares uma barraca de camping. Fala que não importa a condição. Seja esperto vocês dois. Gere conteúdo. A madruga é de vocês. E amanhã, pela boa dos caras ficarem ali, Junior. Vai dar um grau pra eles dormirem aqui enquanto tá dirigindo. Só vai ser estrada. Show? Sem reclamação. Marca, marca. Vão gerar na noite aí pra nós. Marca. A roupa com lourito. Não tem? Louca, louca. Se não, depois... Coloca agora. Coloca agora. Se não, depois não vai deixar. Entendeu? Aproveita. Mas vai ficar molhado. Vai ficar... Vai deixar. Depois vai colocar pra secar. Como? Eu vou pedir só... Permissão. Posso pegar. Entendeu? Vai, vai. Para de securro. Aproveita. Não tem roupa. Não, só tem roupa branca. Viajou legal por quê? Tem certeza? Porque nós estamos dando uma viagem legal, pô. Ué. É? O cara falou, viajou. O quê? John sabia. Eu não sabia. Eu criei agora de 200 dólares. Se eu soubesse, teria a barraca já aqui. Aí seria o conteúdo do caralho. Eles na barraquinha, a câmera já certa. Tá no improviso, pô. Eu não sabia. E outra, aqui, ó. O moderador aqui, ó. Cadê? Pega visão. Subatom. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aí, Marco. Pode jogar na conta do Tiringa. Ele que deu essa ideia. E na conta do Cole. Selecionou. Colocou na lista. Conteúdo. Jogo da Discord. Olha os caras aí, ó. Mano. Que que... Mano. Cole. Como é que isso é o jogo da Discord? Viajou é o caralho. Isso aqui é conteúdo. Os caras não vão morrer ali fora, não, mano. Agora é o... Talvez. É tipo... Meu Deus. Não. E outra. Semana que vem, você tá ligado que vai ter o mesmo, né? Eles vão jogar de novo na listas porra. Não, vocês... Não, não, não. E sabe o pior? Eu desejo toda a sorte a vocês, irmão. O elefante nunca esquece. Caralho. Entendeu? O elefante nunca esquece. É verdade. Eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo. Não, não. Eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo. a eliminação. Se for ter bicho, qual bicho que vai ter aqui fora? Urso. Urso que não tem. Jacaré que não tem. Inoceronte, tem vindo? Inoceronte por aqui. É, vai tomar uma pescoçada girafa. Aí, ó. Mano, na moral, o chat, quando vê o conteúdo vocês lá fora, eles vão gostar. No começo eles estão... Eu não li. Deixa os caras. Eu não li, eu juro por Deus. Sabe o que é? E o Marco sabe, mano, que os caras que mandou. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu fiquei surpreso. E ainda mais tinha o bagulho do rap, do... Eu falei, caralho, os caras geram um conteúdo do caralho pra hoje à noite. Já não teria o Live Pix. Ia ser uma noite normal. Do nada criou um conteúdo pra madruga inteira. Não, foi da hora. Foi da hora. Só que vai ter volta. E amanhã vai poder dormir aqui de bom? Resolvido, se não dormir hoje amanhã, dói. Vai dormir com guaxininho. E sabe a melhor coisa? Tá pegando a emoção do público. Isso é bom. Uns estão odiando uns, uns estão sentindo penas do outro, gostando mais de um, odiando outros. É. É isso que tá o engajamento. E boa, boa. Pode ir, vocês dois. Quem? Quer pegar as coisas de vocês? Não, mano. É por isso que eu odeio todos igualmente. Quando eu fizer a saída aqui, eu vou fazer meu vídeo xingando todo mundo igual. Ahahahahahahahahaha. Aham. Aproveita, a escovar o tenso. Vai em tudo. Pode mostrar lá embaixo. Porque se você pedir permissão, ele não vai invadir. Vai ter sacanado com o noi. Aproveita até sair embaixo. A gente tem as malas. Tudo? A gente tem as malas. Onde? Lá embaixo. Então, eu pregunto isso aqui. Vou lá embaixo. Baixão. Boa. Mas aí não pode, ele falou. Não pode. Não pode. Como que não pode? Tem que pedir permissão, eu estou orientado. Oxe, por quê? Na verdade, você pode entrar, eu não posso. Você pode entrar, então vai pra mim. Você é um gênio, moleque. Não posso. Você é gênio. Só pra mim isso aqui. E o LivePix hoje? Hã? E o LivePix hoje? Não pode, né? LivePix? Não pode, né? Não pode. Tinha uma galera perguntando. Quem é que eu boto LivePix, você vai lá? Não, não precisa. Eu pego a caixinha da JBR e coloco lá fora. Tudo que eles mandam lá, vocês vão escutar e vão responder. Não. Se quiser, eu arrumo aqui em 10 minutos. Ninguém falou. Eu estava mentindo. Ninguém falou. Se tu quiser, eu arrumo em 10 minutos. Quem resolve? Eu resolvo. Quer? Não estava no planejamento. Ninguém falou no sério. Meu travesseiro está aí? Ô, Júnior. Caralho. Ô, Júnior. Na moral, viado. Porra. Eu acho que é um lição. Caralho. Eu acho que esse colchão está fedendo. Olha o cheiro, viado. Caralho, irmão. Está podre, mané. Porra. Eu que peso que eu peso do meu tamanho não prendo assim. Porra. Caralho, viado. Bota já no 3G, não? Caralho, eu não consigo logar na conta para fazer live. Sef está acordado? Caralho, Júnior. Na moral. É impossível, velho. Caralho, viado. O cheiro não sai, não. O travesseiro vai parar, mãe. O travesseiro foi para o caralho, velho. Isso aqui era meu? Ô, Júnior. É. Era isso? É. Ô, minha toalha, onde foi parar? Essa daí é sua? Tá com o tempo. Porra, eu não sei mais. Você tem que cuidar das suas coisas aqui, tá ligado? Nós estamos em um motorhome. Maior que isso não tem. Vocês sabem que está em algum desses cômodos. Se você tem uma toalha, você cuide dela, irmão. E boa, boa. Pegaram a minha toalha e botaram dentro da máquina de lavar. Você quer falar que a culpa é minha? Tem o cu. Você não cuidou da porra do bagulho. Vamos dar aqui que também não está tomando conta disso aqui. Não vou botar na máquina de lavar. Porra. Aí é foda. Falar que tem que tomar conta também, protegê-la de furto, furtado uma vez, duas vezes, aí é foda. Você é alvo de furto até sair embora, porra. E o outro? Oi. A travesseira é foda. Joga pelo quarto ali de trás. Cara, como que a gente joga esse fio ali para vocês poderem carregar as coisas e manter o celular? E o outro? Então, é agora.